E aí, Manel? Tem um peixinho aí? Acho que tem um peixinho, João. Manda um alô pro Felipe. Grande, Felipe, que saudade do meu amor. Olha, Felipe, só pegamos meia tonelada de dourado, aí a gente tá aqui agora pegando uns namoradinhos, traindo você. Namoradinho. Que isso? Mas eu acho que é o parguinho. João falou que é o namorado só pra você ficar com ciúme. Essa eu acho que é mais lenta, não é? Essa não é bater, não é para o foco? É. O peixe saiu, Manel? Parou de dar cabeçada? É. Mas tá pesado, não tá? Tá pesado, né? Eita! Doze metros. A gente tá na quadra de idade. Os caras من41am. Mas se dá para ver? Calma, mano. Aí, emtailor. Tá aqui. São três namorados. E não tem um namorado grande em baixo. Cadê? Ali. Eee! Pega um palinho. siliconandoenteente. Ai, 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 ai. Traz, João, traz o meu Felipe para mim, traz. Ai, papai, me apaixonei. Olha lá, olha lá onde foi. Eita, Manel. E aí, Manel, está gostando? Felipe, felicidade, só felicidade. Está grosso.